Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Se você tem pão em casa, vamos fazer essa delícia. Vem comigo! Para isso a gente vai utilizar 50 gramas de coco ralado. Vocês podem ver, flocos. Vou adicionar em uma forma untada com apenas manteiga e um pouco de farinha de trigo. Colocar o nosso coco. Agora a gente vem com algumas rodelas de pães. Estou utilizando 4 pães. Essa torta doce fica uma maravilha. Tenho certeza que todos vão adorar. Já deixo aqui a cidade de onde você está vendo esse vídeo, tá? Quero ver até onde essa torta vai chegar. Para isso eu preciso que você comente de onde você está vendo esse vídeo. Finalizados os nossos pães. Agora a gente vai reservar por 15 minutos. Enquanto isso, vamos adicionar no liquidificador 3 ovos. 200 ml de leite de coco. 2 xícaras de açúcar. A minha xícara mede 140 ml. 300 ml de leite em temperatura ambiente. E uma colher de sopa de manteiga. Agora a gente vai bater por 3 minutinhos, tá pessoal? Já quero mandar um grande abraço para a Marilda Nogueira de Mato Grosso. Ela que está sempre nos acompanhando aqui na página. E também Maria Mendes de São Luís no Maranhão. Um grande beijo. Um grande abraço. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de vocês. Se você quer receber um grande abraço e um grande beijo virtual. Interage aqui com a página. O que é que é interagir? É comentar. É compartilhar com os amigos, tá bom? Batemos por 3 minutos, pessoal. Agora a gente vai adicionar nos nossos pães. Colocar aqui bem devagarinho mesmo. Sem pressa. Vamos adicionar toda a nossa mistura. Fica uma delícia, pessoal. Vamos saborear junto com vocês. Agora eu finalizo com coco ralado, pessoal. Mais 50 gramas de coco ralado. E vou levar ao forno por 15 minutos em 180 graus, tá bom? Olha só, gente. A nossa maravilha de hoje. Que delícia, pessoal. Vou tirar uma fatia para te mostrar como está delicioso, pessoal. Para quem ama coco, isso aqui está irresistível. Tenho certeza que você vai adorar. Não vai se arrepender de fazer. E também não vai se arrepender de sujar as vasilhas, tá? Que maravilha, gente. Espero que você faça aí na sua casa. Tenho certeza que a criançada vai adorar. Então foi isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Vou saborear essa delícia. E espero que todos façam e compartilhem com seus amigos. Um grande beijo. Segue a página Comida Simples, tá? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. O seu Kleber Monteiro, do Comida Simples.